Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar para vocês uma história, uma história bem legal, de uma casa bem alta. Essa história se chama Bem Lá no Alto e quem a escreveu foi Suzane Straber. Era uma vez uma casa bem alta, uma casa que tinha uma janela bem lá no alto e nessa janela tinha um bolo delicioso. E passava por ali então um urso que estava muito faminto e viu aquele bolo bem lá no alto e tentou e tentou pegar aquele bolo, mas não conseguia, porque o bolo estava bem lá no alto e o urso estava bem lá embaixo. Então, pouco tempo depois, passou por ali o porquinho e o porquinho também viu aquele bolo e era muito amigo do senhor urso e fez o combinado. Pulou na cabeça do urso para tentar pegar aquele bolo, mas não conseguiu, porque o bolo estava bem lá no alto e o porquinho e o urso estavam bem lá embaixo. Pouco tempo depois, se aproximou o cachorro, que também viu aquele bolo e queria comer também. E foi logo pensando, pulo aqui, pulo aqui e não conseguiu pegar o bolo, porque o bolo estava bem lá no alto e o cachorro, o porquinho e o urso estavam bem lá embaixo. Mais um tempinho depois, se aproximou o coelho, que também viu aquele bolo bem lá no alto e logo aproveitou, pulou na cabeça do urso, do porquinho, do cachorro e... Não conseguiu pegar o bolo, porque o bolo estava bem lá no alto e o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estavam bem lá embaixo. Pouco tempo depois, então, se aproximou a dona galinha, que também viu aquele bolo lá no alto e queria muito comer aquele bolo e foi logo pulando, tchum, 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 na cabeça do coelho. Mas não conseguiu pegar o bolo, porque o bolo estava bem lá no alto e a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estavam bem lá embaixo. E quem eles não imaginavam se aproximou, o senhor sapo, que também viu aquele bolo lá no alto e queria muito comê-lo. Aproveitou, então, e plofte, 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 conseguiu chegar? Hum, será? Mas não conseguia pegar, porque o bolo ainda estava bem lá no alto e o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porco e o urso ainda estavam bem lá embaixo. Mas o sapo tem uma língua bem grande e tentava, tentava, tentava pegar o bolo, mas não conseguia. Quando quase, quase conseguia, apareceu uma menina, pegou o bolo e levou para dentro da sua casa. Então, o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho, o urso, se desequilibraram e caíram de uma vez só, todos juntos no chão. Com aquele barulho todo, a menina, então, ouviu e se assustou. Abriu a porta da sua casa, viu todos os animais ali caídos no chão e, com o bolo na mão, foi logo dizendo Gente, tem bolo para todo mundo! E os animais ficaram tão felizes que, numa vez só, gritaram Eba! E essa foi a história de hoje, da casa bem alta. Um beijo e espero que tenham gostado. E até mais!